Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estou diretamente aqui do BMW Welch e eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão e nos detalhes a nova BMW Série 2, que eles já tem aqui, ainda não chegou no Brasil, mas eu vou mostrar para vocês com detalhes tudo que esse carro tem para oferecer. E galera, vou falar uma coisa para vocês. Mas quando eu vi as fotos desse carro pessoalmente, eu achei um design um pouco controverso, mas pessoalmente é impressionante. O que eu estou achando legal dos carros da BMW galera, é que pessoalmente parece que eles são mais bonitos do que nas imagens. É impressionante. Eu estou aqui na minha frente com a nova M240i, um carro que foi sucesso no Brasil. Por quê? Porque é um carro que tem um bom custo-benefício, tem um motor muito potente, tá? E esse aqui é a nova geração da M240i. Vamos conhecer pessoalmente, ver todos os detalhes dela, tá? Então, olha só que bacana. Agora, a roda que ela está usando aqui galera, é com pneu 22540, aro 19 na frente. Mas essa roda, a gente já conhece ela. Essa roda aqui, a gente já viu ela na 320i ou 330i com kit M, mas pintadas de preto, tá? Faróis BMW LED, né? A gente tem aqui algumas coisas. Essa aqui no caso, ela é X-Drive, né? Então, o que significa isso? Que ela tem tração 4x4, tá bom? Muito legal. Olha só que carro bacana. Olha a traseira dele aqui. Vou poder mostrar para vocês com riqueza de detalhes, tá? A traseira da nova M240i. Olha só que bacana. Assinatura em LED, escapamento embutido no extrator traseiro. Olha só que carro bacana galera. Olha só. Tração 4x4, um canhãozinho, né? E essa cor, esse prata, Hockenheim, acho que é assim que é o nome dessa cor, que também é usado na M2 Competition no Brasil. E se preparem galera, porque a nova M2 Competition vai ser nessa carroceria. Se acostumem, tá? Galera, eu vi esse carro andando na rua aqui já. E assim, é um carro bonito, tá? Pessoalmente, ele aparenta ser mais bonito do que é nas imagens. É impressionante. É um carro bem bacana. Olha só as linhas do carro. Que legal. BMW LED, tá? Eu achei legal. Vamos investir aqui alguns minutinhos olhando a frente desse carro, tá? Esse carro aqui já tem aquela tecnologia da grade, que abre a grade dianteira, ela pode abrir e fechar, tá bom? Então esse carro já tem essa tecnologia, já tem o ACC, já tem os dutos de freio, tudo. O legal galera é que esse carro aqui agora tem modernidade, tá? Tem modernidade nesse carro. Porque antigamente a 240i não tinha, tem tanta tecnologia assim. E agora esse carro tem ACC, dirige sozinho, tem câmera 360 graus. Pode ver que agora tem câmera aqui na frente, que a série 2 e a série 1 nunca tiveram na vida, né? Você tem câmera também debaixo dos retrovisores, né? Aqui nessa posição. Olha que bacana que ficou, né? Spoiler lateral. Eu percebi também, galera, que nessa nova linhagem da BMW cresceu os emblemas M do Paralama. Esses emblemas, eles eram menores, tá? Eu percebi que agora eles deram uma aumentada de tamanho aí. Pinça vermelha. Sensor de pressão de pneu. Vamos ver na traseira, enquanto na dianteira usa 2, 2, 5, 40, 19. Aqui na traseira, você pode ver que está usando pneus 2, 5, 5, 35, aro 19 também. Fechou? Olha que legal, galera, invista uns minutos olhando a beleza desse carro. Esse carro ficou muito bacana. O aerofoliozinho bem sutil aqui na traseira. Olha que legal. Teto solar do tipo convencional, mas é um teto solar grande. Vocês podem ver que o teto solar da série 2 cresceu bastante, né? Agora, o que a gente pode saber, galera, o que eu posso adiantar para vocês é que o interior desse carro, ele é basicamente o interior da série 1, tá bom? Da série 1 nova que chegou no Brasil aí, tá? Vamos dar uma olhadinha também nas fichas técnicas desse carro, tá? A gente tem aqui algumas informações que eu posso antever para vocês. Fechou? Esse carro aqui, olha só, ele é a partir de 57 mil euros. Com todos os opcionais, vai para 74. Você está doido? Vamos pôr em English aqui para poder ver mais informações. Package. Equipment. Então, aqui está todos os acessórios que esse carro tem, tá? Olha o preço aí, ó. M-Lights, M-Hair Spoiler, tudo, M não sei das quantas. Tudo, 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 tá? Ar-condicionado, BMW Live Professional, Park Assistant Plus, Head-Up Display custa 900 euros. Aí, ó. Esse carro está com 374 cavalos de potência, galera. 0 a 100 em 4.3 segundos. Então, o que a gente pode antever com isso? Que esse carro aqui, ele tem o desempenho muito similar a de uma M340i. Mas acredito eu que pelo peso, pode ser que esse carro ande um pouquinho mais, tá? Porque ele é mais leve. É o mesmo motor, tá? Mas ele é mais leve. O peso desse carro aqui, ó, 1.765. Não, pior, até que não é tão leve assim, não, viu, galera? O carro que pesa 1.765 quilos, não é um carro leve, tá? Esse aqui não vai ser um carro tão leve assim, não. Não vai ser um carro muito leve. Então, galera, eu vou esperar agora o pessoal da BMW, que eles vão abrir esse carro para a gente poder conhecer por dentro. Mas eu acho que não vai ter muito segredo, não, tá, galera? Porque esse carro aqui por dentro, ele é mais ou menos parecido com uma série 1, só que com os bancos da M3, tá? Vocês podem olhar ali os bancos dele, mas a gente vai mostrar para vocês com riqueza de detalhes. Por outro lado, tá? Além da tração 4x4, a gente tem freios maiores também. E aí, Marcela? Ele tá vindo aqui para abrir o carro para nós? Aí, que maravilha. Galera, esse desenho novo da BMW tá muito legal, eu gostei dessas maçanetas da BMW, que agora você viu que... Não sei se você percebeu, mas antigamente as maçanetas da BMW eram para fora, né? E agora elas são assim, ó, para dentro da carroceria. Para dentro da carroceria, todas elas. Já fica do lado de lá, Marcela, porque na hora que ele abrir esse carro, você já imagina, vai entrar 10 pessoas dentro dela. Vai sim, vai sim. Vai sim. Muito legal. Retrovisor externo anti-ofuscante, detector de ponto cego. Eu acho legal, galera, porque esses carros da BMW aqui, esses aqui, principalmente esses que estão aqui no BMW Belt, eles têm basicamente todos os opcionais possíveis que o carro pode ter. Agora, claro que tem mais opções. Esse carro aqui tem muita opção de roda, muita opção de cor, muita opção de equipamento, muita opção de várias coisas. É um carro que... Aqui você pode configurar o carro do jeito que você quiser. Tá, galera? É impressionante. Aqui é um lançamento aqui. Opa! Maravilha. Thank you! You're welcome. Olha aqui, galera, o interior do carro para vocês, tá? Olha aqui, ó. Soft touch. Olha que legal esse desenho que tem aqui na porta. Couro. Aqui é plástico duro. Sistema de som assinado pela Harman Kardon. Os bancos da nova M3, tá? Vocês podem ver que os bancos desse carro, o interior dele é o da M135, que vocês já conhecem, com painel digital, volante M, tudo muito parecido. Mas os bancos desse carro são o da M3, tá? Completamente elétrico. Porém, galera, vocês vão ver, o banco até lembra o da X3 também. Só que o da X3, esse embleminha aqui, ele acende. E aqui não. Ele é preto, tá? Ele não acende esse detalhe e não vai ter couro napa. Foi uma das coisas que eu senti falta nesse carro também, é o couro napa. O couro que esse carro usa é o mesmo couro da 320, da 330 também. Perigo dizer que até mesmo da M340. É o mesmo couro, não é um couro fino. Não é um couro napa igual o do volante, por exemplo, tá? Olha aí, pedaleira de alumínio. O painel dele, tudo que é igual da série 1. Não tem nada revestido. Você pode ver que os plásticos, é tudo normal mesmo, tá? Mas é isso aí, ó. Aqui atrás, pra abrir, ó. Muito simples. Você puxa aqui esse detalhe aqui. Você tem acesso à parte de trás do carro, ó. Um carro... Nossa! Ele faz o sistema automático pra cá, galera. Olha que legal. Nossa, isso facilitou muito a vida. Porque quem tem carro duas portas, sabe que toda vez que ficar puxando, voltando, puxando, voltando, é um saco. Esse aqui não. Você puxou, automaticamente o banco vem pra cá. Você consegue entrar com o maior conforto dentro do carro. Que maravilha! Saída de ar atrás. Apoiador de braço atrás também. O cinto do carro com detalhe M, que a gente já viu isso na nossa X3, na M5 também. Perfeito! Perfeito! E aí, pra voltar, galera, simples, ó. Olha, muito sutil. Olha aí que simplicidade, ó. Automaticamente, o banco voltando pra trás. Que maravilha! Que espetáculo de carro, tá? Maravilhoso! E lembrando que esse carro aqui também, ele não tem o arco. É o vidro direto, tá bom, galera? Perfeito! Maravilha! Vamos só ver aqui o porta-malas pra encerrar. Tá bom? Vamos ver aqui. Não, acho que o porta-malas não vai abrir. Tá? Mas eu acho que é isso aí. Tá visto o carro. Maravilha! Porta-malas! Ah, apertou. Apertou no controle. Ah, o porta-malas da Série 2. Olha aí, ó. Porta-malas da Série 2. Ok. Tomada de 12 volts. Aqui, no caso, fica o triângulo original BMW. Tá bom? Perfeito! Maravilha o carro. M240 pra vocês. Thank you! Thank you so much! Perfeito, galera. M240. Aqui pra vocês. Zero quilômetro em detalhes. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um lançamento da BMW. Tá? Que isso aqui vai vir pro Brasil. Você pode ficar tranquilo que isso aqui vai vir pro Brasil. Mas, é bom que vocês conheceram aí mais um pouco do carro. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo aqui do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês! Tchau, tchau! Obrigado.